Fala nação Celeste, tudo bem com vocês? Se você não é tão inscrito no canal, se inscreva e tenha acesso a conteúdos exclusivos do Cruzeiro. GOOOOOOOL! Tó Cruzeiro! É de Rafael Silva aos 28 minutos. No chute do Elber, bateu roupa o goleiro Wilson e o Rafael Silva, muito esperto, mandou para o gol. Fazendo 1 a 0. Olha o chute do Elber, foi com força, mas foi no meio do gol. Soltou o Wilson e o Rafael Silva, artilheiro, marca o sexto gol dele na temporada. O terceiro no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro faz 1 a 0. Rafael Silva comemora provocando a torcida do Galo, torcedor do Cruzeiro vibra, comemora. O Atlético fazia pressão no segundo tempo, mas foi o Cruzeiro quem mandou a bola no gol. Gerson Magrão, Ramírez, recebeu na frente o Ramírez. Olha o escape no um pouquinho do teu dedo, já tocou. Para o Thiago Ribeiro. Kleber, Wagner apareceu de calcular. Kleber, GOOOOOOOL! Kleber para o Cruzeiro! Kleber, no contra-galpe do Cruzeiro! Você revê o lance! Wagner, deixada esperta de calcanhar, Juninho, caiu para o meio. A bola foi à esquerda dele. O Cruzeiro faz o primeiro. O Cruzeiro retoma a vantagem na decisão. Um Cruzeiro, 0. Atlético. A bola foi à esquerda do Cruzeiro, 0.